Essa é a rua João Teodoro, hoje 18 de junho, agora 7 horas 26 minutos, uma terça-feira, o sol lá no alto do prédio do Shopping Total aponta, isso quer dizer, vai esquentar, aqui nós vamos descendo pela rua João Teodoro, aqui a nossa direita, o Shopping Ted, o Shopping Cá também, do hotel Travendo, aqui a nossa direita, a loja Gesian, e aqui nós vamos descendo pela rua João Teodoro, o João Teodoro que nasce lá da Avenida Tiradentes e termina exatamente aqui na Praça República da Coreia, aqui as lojas de esquerda, aqui o busão parado no povo, é isso aí, vamos nessa, aqui vamos cruzando a rua Rodrigo dos Santos, olha como está a rua Rodrigo dos Santos, se lá onde você viu estava totalmente parado, olha aqui, essa é a rua Rodrigo dos Santos, e aqui estamos na rua João Teodoro, o bairro João Teodoro, como está, aqui a esquerda, eu não subi na calçada do Shopping Total, o Shopping que nos dá direito de uma vaga de carro, para pararmos aqui, é complicado galera, muito camelô, muita, muita desorganização, e aí e aí e aí Obrigado.